Olá e bem-vindos! Eu sou a Daisy e você está no canal Inglês Através da Bíblia. Hoje eu trago para você seis expressões muito usadas por nós cristãos. Vamos lá? A primeira delas, what a blessing, que bênção! Sabe aquela coisa que você está falando e alguém te conta uma notícia e você... Nossa, que bênção, que bacana! What a blessing! A segunda, praise God, louvado seja Deus. É engraçado, isso pode parecer não muito comum, mas é mesmo muito semelhante a thanks God, né? Graças a Deus, muito semelhante. Então, olha só, você tem mais duas aqui agora. Praise God, louvado seja Deus. E thanks God, graças a Deus. São usadas de forma similar. A terceira delas, God is good all the time. God is good all the time. Tem até uma série, gente, muito bacana, uma série que eu tenho visto, e que o irmão começa e fala, God is good, e o outro responde, all the time. Deus é bom, todo o tempo. E é uma grande verdade. Peace be with you. Que a paz esteja com você. É aquela famosa que o pessoal fala, paz do Senhor, paz do Senhor, irmão. Então, você pode, você tem duas maneiras. Você pode dizer, por exemplo, peace, peace brother, peace sister, né? Paz, irmão, paz, irmã, enfim. E você pode também dizer, peace be with you. Que a paz esteja com você. É uma maneira bem, eu acho tão linda. Que a paz esteja com você. Peace be with you. Muito linda. Outra, quando você chega também, as pessoas costumam se cumprimentar, dizendo, graça e paz, era uma maneira que os cristãos, os primeiros cristãos, se cumprimentavam. Graça, que é a graça de Deus. E paz, que é a paz de Jesus. Olha que coisa linda. Grace and peace. Grace and peace. Grace. Que palavra profunda, que palavra linda. Grace and peace. Então, você chega e cumprimenta seu brother or sister. Grace and peace. Gostou das frases, das expressões? Só essa, grace and peace. Já, olha, já vale um like, um compartilhamento. O que você acha? Muito obrigada pelo seu apoio. Estou muito feliz, muito feliz com o seu apoio, com os seus comentários. Obrigada, muito obrigada. Me sinto honrada em ter você comigo, conosco aqui no canal. Não esquece de curtir, compartilhar, se você achar que vale a pena compartilhar. Cionou o sininho para você receber as notificações cada vez que a gente fizer um vídeo novo. Grace and peace. God bless you. O que você acha 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 que